Toma! Toma! Toma, toma, toma! Eu sou a maior espectadora... Telespectadora? Espectadora do meu próprio canal. Tá bom, meus amores? Amores do Jó! Hello! Como é que vocês estão? Tudo bem, meus amores? Olha só! Hoje a gente vai ter aqui o quiz do TakeOver. O que significa isso? Ingrid queria saber se eu, durante a minha licença maternidade, tive tempo de assistir aos TakeOvers. Tive tempo? Não, não tive. Mas dei uma bisoiada? Dei uma bisoiada em tudo, porque, né, no meu canal eu preciso ver o que tá acontecendo, o que tá se passando. Então vamos lá, Ingrid. O microfone tá bom? Tá bom. Ótimo. Ai, gente, minha melhor... minha melhorou. Minha memória. Minha memória, assim, tipo... Ai, minha memória, meu Deus. Não, não esperem nada dela. Real. É que tá tudo muito pertinho, né? Agosto, Setembro... Julho não foi. Julho eu acho que ainda tava passando o vídeo meu gravado. Eu acho que foi... SEPTEMBER. Ah, agosto. Julho! Final de julho. Você falou 25? É porque eu não me atentei aos números, eu me atentei ao mês. Mas o vídeo ficou maravilhoso, Maísa sempre arrasando. Maísa, dona do Brasil, no JO. Gente, muito obrigada, Maísa. Eu amei, amei. Amei a participação. No vídeo de Bruna Marquezine, é a nova youtuber com a atriz, qual era a cor do vestido que ela estava usando? Já sei, porque eu amei esse vestido. Inclusive, eu comprei um muito parecido. Só que não é verde, é mais amarelo, e o dela era verde. Amores do Jo! Mas é que a Bruna é minha irmã, né? Então assim, a Bruna... Ixi, gente, dá uma olhada. Eu tô tentando usar as calças de antes da gravidez, e aí não tá dando certo, tá vendo? Calma aí. É porque Bruna é minha irmã, né? Aí Bruna, ela ficava mandando pro Bruno assim... Tá bom assim? Tá bom assado? Tá bom assim? E aí eu sempre dava uma bisoiada, assim, porque era surpresa pra mim, né? Então eu vi o vídeo dela antes da edição certa, assim. Te amo, Bruna. Tô com muita saudade de você. A influenciadora Camila de Lucas... Camila! 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 Já ganhou! Já ganhou! BBB! BBB! Tô torcendo muito por você, Camila. Você é muito maravilhosa, deusa perfeita. Ela apresentou quanto em vídeo em takeover? Dois! Amores do John! Uhul! Eu sou muito fã! Quando saiu o vídeo dela, eu acho que eu fui a primeira a visualizar. Porque lógico, eu já tava acordada, dando de mamar. E aí veio aqui a notificação, eu já entrei rapidinho pra assistir. Amei os dois vídeos, amei. Ela é muito maravilhosa. Camila, obrigada. Galera, vai lá ver. Ó, quem ainda não assistiu, é verdade, os takeovers estão muito maravilhosos. Então, aproveita, já dá uma olhada em todos os takeovers que estão, assim, tipo, sensacionais. Real. Vai lá assistir. A afirmação. No vídeo Verdades Duras, Diva Depressão, analisa o looks da Giovanna. O casal julga 19 looks seus. É verdadeiro ou falso? Hã? Não entendi. No vídeo que eles analisam o seu looks... Que eu adorei também. Diva! Tô com saudade. Foram 19 looks que eles analisam. Nossa, foi tudo isso que eles acabaram comigo? Pô, tá bem feio esse. Parece aquelas toucas de banho rosa, né? A touca de banho é uma grande touca. Agora, assim, só vocês podem acabar... Eu, assim, levo numa boa essa, assim, balde de água fria na minha cabeça, né? Eles acabaram comigo. Não entendi a pergunta. Você acha que é verdadeiro que foram 19 ou falso? Ah, é falsa. Não foram 19. Não, foram 20. 20 looks e o vídeo é tão bom. Olha só, as divas analisaram 20 looks. E o vídeo passa, assim, tipo, muito rápido. Porque é tão bom que você nem percebe que são 20 looks. Eles são muito maravilhosos, cara. Acho que o humor de vocês, divas, é, assim, tudo na minha vida. Amei. Quero vocês de novo aqui no canal, agora comigo. Quantas indicações de filmes e séries com representatividade negra da Vídea Preta ajudar no vídeo que apresentou? Acho que foram cinco. E hoje a Giovanna me convidou pra compartilhar com vocês cinco produções protagonizadas por pessoas negras. Caraca, moleque! Eu sei tudo! Gabi de Preta, sou muito sua fã, muito sua fã. Eu amei o seu takeover. Foi ótimo porque eu não tinha assistido alguns, assisti tudo que você indicou e são maravilhosos. Quem não viu o takeover da Gabi de Preta, vai lá assistir porque ela dá indicações de filmes incríveis e que você precisa assistir, tá bom? Arrasou. Quem é a pessoa que participa do vídeo sobre cancelamento apresentado por Sparta? Glória Groovy! Ela não precisa nem de alternativa. Resolvi aproveitar ele pra poder trazer pra cá uma pessoa que eu admiro muito como LGBT. Uma das drag queens mais seguidas e ouvidas de todo o Brasil. Artista mais gloriosa do vale. Glória Groovy! Ai, mentira! Ai, que apresentação chique, obrigada. Toma! 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 Toma, toma, toma! Eu sou a maior espectadora... Telespectadora? Espectadora do meu próprio canal. Tá bom, meus amores? Eu consumo o meu conteúdo! Toma! Que, inclusive, a participação foi maravilhosa. E eu quero a Glória... A Glória... Alone... No meu canal, gente. Eu quero Glória muito aqui, ó... Com a gente o tempo todo. Porque... Sou muito fã. Glória, lembra que a gente falou que a gente ia fazer na cama? Demorou. Vamos fazer agora? Eu e você... Você e eu... Caraca, não me lembro... Calma, agora eu vou... Calma aí. O irmão dela falou pra ela ligar... Não foi? O Ale faz leme que, inclusive... Ale, você tá muito maravilhoso, cara. O Ale falou pra ligar pra mãe dela. Lembrei. E aí ela fez... O que que ela falou mesmo? Que ela tava com caganeira, é verdade! Mãe... Ô mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu... Nossa, comecei a sentir uma dor, uma dor, uma dor na barriga. Cara, quando eu vi... Mãe... Eu e o seu tempo um... E ficou... E foi assim, na calcinha, na cara... No lençol... Em tudo. Tipo, minha cama tá toda cagada. Sacanagem. Arrasou. Arrasei, quer dizer, né? Fê, te amo. Fê é Dinda do Bless. Quantas doses o Luca tomou durante o vídeo Bruno e Luca no Verdade e Consequência? A, 3. B, 5. C, 7. 5. Ah, gente, até quando eu chuto eu acerto. Eu arra... Acabou? Arrasei, arrasei. Arrasei. Eu só errei uma, né? Uma, meu amor. Uma. Eu tô falando, gente. Eu consumo o meu conteúdo. Então, por que que você não vai consumir? Por que que você não tá inscrito no canal ainda? Você tá inscrito no canal? Se tiver, meu coração pra você. Se não tiver, se inscreve agora. Hein? Deixa seu like, deixa seu comentário, diz o que que vocês querem ver aqui no canal. Tô muito feliz de estar de volta. Tô muito feliz de estar de volta. E só digo uma coisa. Arrasei. Beijo, tchau. 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 Tchau.